Isso aqui surpreendeu a esquerda hoje, hein? E eu duvido o Lula entrar em uma quitanda do nada como fez o Bolsonaro. Já deixa o like aqui em homenagem a esse grande mito da direita, se você também é de direita, se você apoia o movimento libertário de direita do Brasil. Vamos conferir um momento. Tem notícia aqui nesse vídeo sobre Venezuela. Está explosivo logo depois dessa cena aqui do mito. E também fica até o final que eu vou te mostrar a fórmula para você faturar em dólar, meu querido. 5 mil, 5 mil no seu bolso. Uma fórmula inovadora que você pode fazer de casa. Não é balela, não sou esquerdista. Fica até o final do vídeo que você vai se surpreender. Bora! Tchau! 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 olla isso aqui meus amigos, vejam o tamanho do absurdo e já vai deixando a sua opinião. A Suprema Corte da Venezuela confirmou nesta sexta-feira a ineligibilidade de Maria Corina Machado, vencedora das primárias da oposição realizadas em 2023 por um período de 15 anos. Henrique Capriles, duas vezes candidato à presidência do país, também está inabilitado pelo mesmo período. Os dois recorriam de decisões que haviam suspendido seus direitos políticos. Maria Corina, que seria adversária do presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, foi considerada culpada de estar em um esquema de corrupção comandado por Juan Guaidó, opositor que chegou a ser reconhecido como mandatário da Venezuela por Estados Unidos e União Europeia. As inabilitações foram confirmadas no dia seguinte a Maduro afirmar que o Acordo de Barbados, assinado em outubro do ano passado para a realização de eleições livres e justas na Venezuela em 2024, está mortalmente ferido e em terapia intensiva. O presidente denuncia a existência de supostos planos para assassiná-lo. Alguma coincidência com o Brasil? Ele queria um enforcar um. E esses dias, né? Apareceu até na Globo. Esse é o amigo do Lula, né, senhores? O papai Lula, que fala que a democracia relativa trouxe esse cara aqui e estendeu o carpê vermelho. Segurança desse cara deu soco na barriga de jornalista da Globo e a Globo, ó. Sexta que subiu para 36 o número de presos e para 22 o número de convocados pela justiça por suspeitas de envolvimento em cinco supostos planos de conspiração contra Maduro. Saab divulgou vídeos de supostas confissões, incluindo a de um homem que diz ser ligado a Maria Corina. Ainda segundo o procurador-geral, os planos consistiam em roubar armas de bases militares para matar o presidente venezuelano. Qualquer semelhança é mera coincidência, senhores. Maduro associa as supostas conspirações aos líderes da oposição, aos agentes de inteligência dos Estados Unidos e ao exército colombiano. Primeiro, os opositores são presos com uma suposta tentativa de golpe. E agora, a principal candidata da direita fica inelegível em determinação da Suprema Corte desse país. Bom, senhores, comentem aí a opinião de vocês. E olha só, meu amigo, conforme eu te falei no início do vídeo, dá para você se blindar do desgoverno Lula porque tem uma maneira incrível de você faturar em dólar trabalhando de casa sem precisar aparecer, produzindo vídeos, utilizando inteligência artificial. Bom, olha só, eu comecei o perfil assim, eu comecei a postar dessa forma e com apenas um vídeo por dia, eu já estou tendo resultados surpreendentes com ganhos na casa de 600 dólares mensais, como esse que você está vendo aqui na tela. Isso aqui é o insight de dentro de um dos meus canais. O YouTube mostra quando você tem um canal monetizado aqui dentro e ele já está dando esse incrível lucro na casa dos 600 dólares. E a melhor parte é que a conversão disso já representa quase 3 mil reais de renda extra por mês e a gente está falando aqui de só um perfil no YouTube. Olha só, presta atenção, o YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, as quatro plataformas pagam para postar vídeo, meu querido. E esse ali foi o resultado, quase 3 mil reais na conversão, mas são quatro plataformas que pagam, meu querido, imagina você fazer esse resultado nas quatro, três, seis, nove, dez, uns 12 mil reais de faturamento. É isso que eu te ensino no meu treinamento, crescer em escala. Eu tenho que te mostrar que isso aqui é uma grande ferramenta. A internet é muito legal. A internet proporciona um cara de 50, 60 anos, que sempre foi um profissional sensacional, mas que por conta da idade está fora do mercado de trabalho e não encontra mais lugar. Então você pegar um conhecimento, criar um produto, criar um vídeo e passar o teu conhecimento com décadas de experiência, isso tem um valor inestimável para quem consome para você. Para você que consegue seguir dando uma vida digna para a sua família com o conhecimento que você acumulou durante décadas de trabalho. E isso é muito bom. Isso é uma parada muito bacana. Você pode compilar isso em vídeos e começar a gravar isso para um canal, para quatro canais. Você pode também criar infoprodutos, ebooks, videoaulas e com o seu conhecimento e aí você explorar isso sem precisar narrar, sem precisar aparecer. Você faz com inteligência artificial como eu te ensino no meu treinamento fechado. E uma coisa, que essa galera, esses vagabundos que tem por aí foram muito competentes em fazer, é falar que o que é bom é caro pra caramba. Então se eu venho com uma proposta muito barata, que é o meu caso, por quê? Porque eu quero que os meus inscritos aqui, o tiozinho, você, uma dona de casa, o cara do Uber Eats, o cara do busão, o cara do vendedor. Eu quero que vocês que me assistem aqui, vocês mudem de vida. Eu quero que você possa pegar a sua família, leva pra comer onde quiser e você não se preocupe com o preço do restaurante. Você chegar pro seu filho e falar, pô filho, você não pode comer isso aqui. Isso deve doer o coração do pai. Eu fico puto da vida com isso. Eu quero proporcionar pra todo mundo. Mas, esses gurus que tem por aí, eles acostumaram muito mal vocês. E aí vocês olham pro preço do meu treinamento e falam, puto, é muito barato isso aqui, não deve ser muito bom. Então, é antagônico, é paradoxal. Eu tenho que quebrar essa imagem negativa que esses gurus trouxeram pro mercado e eu não sei fazer isso. Eu já quebrei muito a cabeça pra tentar achar uma solução, mas eu sou incapaz de fazer isso. Eu só sei que o meu treinamento, ele te ensina a faturar em dólar, a escalar perfis e eu vou te mostrar que você pode ter resultados como esse, escalado em quatro perfis, sem precisar narrar, sem precisar aparecer, utilizando inteligência artificial e escalar quatro fontes de rendas altamente lucrativas pra você. Então, meu amigo, se você tá afim de aprender a fazer isso, faz o seguinte, clica no link que eu deixei aqui no comentário fixado, ali vai te levar pra minha página, onde você vai acessar uma aula gratuita de apenas 10 minutinhos. Ali nessa aula eu vou te explicar todos os detalhes dessa estratégia inovadora e ali você já pode preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, comprar por ali mesmo, você vai receber um e-mail da plataforma que é minha parceira, ela vai confirmar login e senha de acesso pra você e você vai entrar na área VIP do nosso treinamento. Não perca a chance de você descobrir como conquistar essa renda extra significativa em dólar, sem precisar sair de casa. Vamos junto nessa jornada, clica no primeiro link do comentário fixado e eu te vejo do outro lado.